Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos, então, para mais uma aula de metodologia do treinamento físico, seguindo os nossos conteúdos. Vamos, então, falar hoje sobre o ciclo de treinamento. Então, nós vamos começar daqui para frente a estudá-los. E são eles, macrociclo, mesociclo e microciclo. O macrociclo é o grande ciclo de treinamento. E ele pode ser dividido em macrociclo anual, macrociclo semestral e macrociclo quadrimestral. A diferença são as particularidades que você tem, como profissional de educação física, com o seu grupo de atletas. O mesociclo é o conjunto. O conjunto de mesociclo forma o macrociclo. O macrociclo, então, na sua constituição, ela é definida por quantidade de ciclos por temporada e pela existência ou não de transições intermediárias, pela faixa etária dos atletas, pelo tipo de esporte e ainda pelas capacidades motoras intervenientes. Por isso que é fundamental nós sabermos as capacidades motoras, que são a base do treinamento de volume, a base de treinamento de intensidade. Por exemplo, o macrociclo tradicional é utilizado por atletas iniciantes de alto rendimento, porque proporciona o máximo possível de tempo destinado ao treinamento em comparação pelo dedicado à competição. Por isso que é muito importante nós sabermos as capacidades motoras a ser treinadas nesse grupo de atletas. O macrociclo, então, na sua divisão, nós temos o macrociclo de preparação, o macrociclo de competição e o macrociclo de transição. Então, a fase de preparação, eu vou dar mais ênfase no volume, na competição, mais ênfase em intensidade, na especificidade do esporte. E na transição, eu vou dar baixos de intensidade de volumes para o atleta, não vou fazer ele parar de treinar, para que ele tenha uma recuperação total a fim de começar o próximo macrociclo. Bom, o macrociclo, o básico do macrociclo, ele está vinculado com 12 meses. Mas o macrociclo, um período de preparação, um período de competição e um período de transição, dentro de uma periodização simples, a forma básica, o período básico do treinamento, ele sempre vai se sobressair comparado ao período de competição. O macrociclo quadrimestral significa que nós temos três ciclos de treinamento dentro de um ano. Então, percebam, preparação nos primeiros três meses, competição no quarto mês, preparação do quinto ou sétimo mês, competição no oitavo mês, preparação do nono ao décimo mês e competição no décimo primeiro e fazendo a fase de transição no décimo segundo mês. Ou seja, nós temos três macrociclos dentro de um ano. Nesse macrociclo, nós temos o que chamamos de semestral. Ou seja, fase preparatória nos primeiros quatro meses e dois meses de competição até o meio do ano e a partir da segunda metade do ano, no segundo semestre, no caso, sétimo, oitavo, nono mês, o atleta se prepara novamente, décimo, décimo primeiro, compete, décimo segundo, transição. Então, percebam que tem dois macrociclos, macrociclo semestral. E esse aqui é o macrociclo anual. Nesse caso, nós temos a curva de performance, ela aumenta de acordo com o período em que o atleta vai chegando próximo à competição. Então, é interessante que ele linearmente ele vai evoluindo até chegar no período de pré-competição para competir e ter um desempenho melhor, sempre respeitando o ciclo de supercompensação. E no décimo segundo mês, ou seja, no último mês da periodização, o atleta transita, faz a fase de transição. Bom, em relação à fase de preparação do macrociclo, nessa fase, como o próprio nome diz, visa preparar o atleta. Então, é introduzir o atleta ao treinamento, incrementar o nível de proficiência técnico-tática, física, psicológica, entre outros parâmetros, para possibilitar a realização de atuações máximas nas competições programadas. Então, é sempre um planejamento a longo prazo. E a fase de preparação do macrociclo recebe duas nomenclaturas dentro da fase de preparação, a fase básica e a fase específica do treinamento. Na fase básica, nós temos o que chamamos de capacidades de base, como, por exemplo, a hipertrofia muscular esquelética acontece nessa fase. É interessante o treinamento de hipertrofia muscular esquelética nesse período. A reestrutura dos gestos esportivos, caso o atleta esteja já no novo macrociclo. Teoria e técnica do esporte, ou seja, fazer o atleta aprender novas teorias, principalmente vinculadas aos gestos esportivos, daquele esporte em si que o atleta vai competir. O diagnóstico de problemas de comportamento também deve vir aqui na fase básica, principalmente voltada à síndrome do excesso de treinamento. Então tudo que o professor, os profissionais, os treinadores que estão acompanhando uma equipe ou um grupo de atletas precisam estar cientes de todos os problemas que possam estar atrelados ao seu comportamento. Tanto também que a possibilidade de aguentar cargas e a prevenção de lesões também é nesse período. Agora na fase específica, nós chamamos de capacidades específicas, o refinamento técnico e tático. Ou seja, aqui nós vamos trabalhar especificamente o esporte em si, como o desenvolvimento da capacidade competitiva, o controle, a manutenção dos comportamentos, ou seja, a adequação emocional do atleta também no período específico. E ainda, prevenção de overreaching, que são situações que já são adversas ao treinamento, mas ainda um tanto quanto simples até de voltar ao atleta a se recuperar, quanto o overtraining, que é uma síndrome já bastante complicada nos atletas. Em relação à fase de preparação do macrociclo, percebam que nessa tabela presente em Dantas, ele fala sobre o ciclo anual, que na fase básica o período deve ser de 4 a 5 meses, enquanto que é específica de 2 meses. No semestral, de 2 a 2 meses e meio, e a específica de 1 a 1 mês e meio. E no ciclo quadrimestral, a básica é de 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses até 2 meses e meio, e o restante que sobra, então, que é difícil até dizer o tempo, para capacidade específica. Então, percebam que a fase básica, ela é mais importante do que a fase específica, porque o atleta, ele vai conseguir desenvolver um bom treinamento, uma boa competição, se ele tiver uma boa base de formação. E quando nós falamos de base de formação, não é só em relação à parte física, é parte técnica, é parte tática e também psicológica. Quando nós falamos do macrociclo na sua fase de competição, nesse período, os atletas, então, eles estão alcançando o seu pico, ou seja, o máximo de desempenho de performance possível para a competição alvo, na sua atuação esportiva máxima. Então, todos os atletas têm as suas competições alvo, ou seja, as competições que são mais importantes do que a outra, ou que outras. Todas as competições são importantes, mas, por exemplo, nós levamos em consideração o futebol, que é um esporte bastante comum e praticado na sociedade brasileira, o campeonato brasileiro é mais importante do que o campeonato estadual, na verdade. Os clubes que participam das competições internacionais, as competições internacionais são mais importantes que as nacionais, e assim por diante, mas todas elas têm o seu grau de importância. No caso da fase de competição no macrociclo, a carga de trabalho aplicada é reduzida em torno de 20%, 25%, 30% no máximo, com ênfase na preparação técnica específica. Então, aqui nós vamos olhar para o esporte. Uma periodização adequada vai assegurar o atleta se manter sempre no ápice da sua forma, sempre, até o final do período competitivo. Então, dependendo do macrociclo que o professor, o treinador vai periodizar, ele vai estar em um mês, dois meses, até três meses em competição. Então, imagine um atleta se mantendo em ápice, ou seja, se mantendo em desempenho esportivo máximo durante esse tempo. É bastante difícil, mas uma boa periodização vai fazer com que o atleta consiga manter níveis de rendimento adequados para a próxima fase, que é a fase de transição. Então, nesse caso, na fase de competição, é interessante que nenhuma novidade deve ser introduzida, ou seja, para não comprometer toda a estrutura que já foi realizada no período preparatório. A hora agora, na fase de competição, é vincular o esporte à especificidade e não trabalhar coisas novas. As novidades, toda a parte técnica e introdutória, vem na fase de preparação do macrociclo. Na fase de transição, que é uma fase muito importante e que às vezes é menosprezada, é nessa fase que o atleta vai ter uma recuperação total após esforços extremos, tanto de competição quanto de treinamento, que aconteceu com esse atleta, independentemente do macrociclo. Então, a fase de transição, ela vem para fazer que o atleta transite, passe por cargas de treinamento bem mais baixas, em torno de 20% até 40% de carga, mas não deve parar de treinar. A literatura evidencia que durante o período de transição, é fundamental que ocorra o que nós chamamos de repouso ativo. E até, muitas vezes, é interessante ele desvincular a prática esportiva dele. Por exemplo, se ele é um atleta de basquetebol, no período de transição, ele pratica um outro esporte, ele pratica um ciclismo, uma corrida, até mesmo um futebol recreativo, um voleibol recreativo, dentro de uma periodização. Tem que ter intensidade, tem que ter volume, tem que ter descanso, mas que ele não pare de praticar o exercício, ou seja, que ele não pare totalmente com as suas atividades esportivas. Eu agradeço a atenção de todos, um forte abraço e até o próximo vídeo.